Música Quando não há leite materno, bebês podem tomar o de vaca ou apenas fórmulas infantis. A questão tem gerado polêmica após uma recomendação do Ministério da Saúde, divulgada em novembro deste ano. O Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos indica o consumo do leite de vaca para bebês com mais de 9 meses que não recebam o aleitamento materno e em casos que seja difícil o uso de complementos. Mas muitas famílias já recorrem a essa alternativa devido ao alto preço das fórmulas. Mas a orientação provocou uma reação imediata da Sociedade Brasileira de Pediatria que encaminhou um ofício ao Ministério. A entidade ressalta as possíveis consequências do uso do leite de vaca nesta faixa etária e defende que um guia deve servir para indicar o que é ideal para a saúde. Se sabe há bastante tempo os malefícios, vamos dizer, do leite de vaca antes de um ano de idade. Questão de se a criança tem uma diarreia, ela pode desidratar de uma forma mais grave, eu perco ferro e não absorvo ferro de forma adequada, tem excesso de proteína que leva à obesidade infantil. Para a Sociedade de Pediatria, não há dúvidas de que o aleitamento materno é a melhor alternativa. Porém, se ele não ocorre, as fórmulas têm composição que se aproximam do leite da mãe. Já a Rede de Saúde de Porto Alegre acompanha a recomendação do Ministério da Saúde. A coordenadora do Comitê de Aleitamento Materno e Alimentação Complementar Saudável do município entende que a diretriz traz o leite de vaca como alternativa e não como primeira opção. No Brasil tem uma realidade de mulheres que não acessam a fórmula infantil e elas precisam da recomendação de um profissional. O material, o guia alimentar, ele não fala como diluir, ele não fala como utilizar, ele fala que a mulher deve procurar um profissional de saúde para receber orientações sobre a utilização do leite de vaca, sendo essa a opção da fórmula segura e que garanta os nutrientes. O assunto foi abordado nesta segunda-feira em um seminário promovido pela Prefeitura na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre.